Tum 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 Taka tu vindo com a mate Ate que a minade Pense que conguna lade Eu saia engalo na vantaná O que é isso? Amém. 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 Amém! É isso aí... Pártir concepção é super, é muito pressão. Just with voices. Todos os dias, são sempre metrôs. Mas, esse concepção é muito legal. Eu não sei se que eu vou fazer isso. Sair, acrícola, o diretor está aqui para fazer isso. Então, Sair, é uma história revelada. Oh! Ele está muito feliz. Super! Sair, isso é... Kama. Obrigado.